E aí moçada, fechamento de pia feito com porcelanato. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz esse trabalho. Você vai precisar de um kit alumínio fechamento de pia, você encontra facilmente na internet. Tem várias cores, preto, branco e prata. O primeiro passo você vai tirar a medida da parte superior para poder cortar o trilho na medida. Agora eu vou fazer dois furos no trilho superior, para fazer a marcação na minha pia. Um detalhe muito importante, se sua pia for de granito, não faça furo. Faça fixação somente com adessivo acrílico ou PU40, para não ter o risco de nanificar a sua pia. Eu fiz o furo utilizando a broca 6, porque a bucha que eu vou utilizar é a 6 e o parafuso também. Antes de fixar o trilho superior, você tem que colocar a escovinha. Veja como é simples. Nessa parte eu passo o PU40 nas costas do trilho superior e em seguida eu parafuso. Para fazer a fixação do trilho inferior, o processo é o mesmo. Tira a medida, corta o trilho e fixa com o PU e parafuso. Para tirar a medida da largura do porcelanato para fazer a porta, você tira a medida da largura da pia, divide por 2 e acrescenta 2,5 cm de cada lado para uma porta sobrepor a outra. Já para tirar a medida da altura da porta, você tem que medir a altura da pia e descontar 3,5 cm da largura do perfil onde vai ser fixado o porcelanato. Agora é só cortar o perfil na largura do porcelanato. Vamos fazer a montagem das rondanas. Para fazer a montagem é muito simples. Passa você pegar o rolamento, colocar o eixo e encaixar no suporte. E em seguida encaixar no perfil e parafusar. E para finalizar, colocar o acabamento do perfil. Agora é só encaixar o porcelanato nos perfil. Se caso você preferir, você pode passar PU para maior fixação. Agora é hora de fazer a fixação do batente. Esse batente é para impedir que o porcelanato entre em contato direto com a parede. Na hora de fazer o fechamento da porta. Para fazer a fixação, eu utilizei silicone na cor branca. Agora é hora de fazer a fixação do acabamento das laterais. Você vai tirar a medida da altura e cortar a cantoneira na medida. Lembrando que a cantoneira também tem a escovinha. E para fazer a fixação, eu utilizei o silicone na cor branca. Para fazer a colocação das portas, primeiro você encaixa a porta de trás. Basta encaixar ela primeiramente no trilho superior. Erguer um pouquinho a porta e encaixar no trilho inferior. Para fazer a fixação do puxador, no kit vem uma fita dupla face. Mas nada impede você fixar com um tipo de adesivo acrílico. A altura da fixação do puxador é de preferência de cada um. Mas é muito importante você utilizar um nível para deixar os puxadores nivelados. E para deixar o mesmo distanciamento nas laterais, eu utilizei uma fita crepe. E esse é o resultado final. Veja se não ficou show de bola esse fechamento de pia feito com porcelanato. E aí E aí Obrigado.